O corpo do líder supremo do Hamas, Ismail Haniyeh, chegou na quinta-feira à capital do Qatar, onde vai ser enterrado na sexta-feira. O funeral começou na quinta-feira em Teherão, no Irão, e contou com a participação de milhares de pessoas, incluindo o novo presidente do país. O líder político do Hamas foi morto enquanto assistia à sua tomada de posse. O líder do Irão prometeu vingança a Israel e garantiu que vai fazer com que o país, se arrepende de um ato que considerou cobarde. Entretanto, o líder do Hezbollah advertiu que o conflito com Israel tinha entrado numa nova fase após a morte do alto comandante, Fouad Shukar, num alegado ataque israelita à capital libanesa. Segundo o mesmo, o grupo militante libanês está agora envolvido numa batalha aberta em todas as frentes. O corpo de Shukar, que era um dos principais comandantes do Hezbollah, foi encontrado na noite de quarta-feira, em Beirut, capital do Líbano. O porta-voz militar israelita disse na quarta-feira que as forças de defesa de Israel estão em alerta máximo tanto na defesa como no ataque. Após ter sido questionado sobre o alegado papel de Israel na morte do líder supremo do Hamas, Hagari negou as acusações.